A situação econômica global que estamos vivendo é diferente das anteriores? Entenda agora! Se a estagflação é um fenômeno econômico atípico, outra coisa super atípica que não aconteceu nos últimos 20 anos é que o euro e o dólar entraram em paridade um a um, né? Ou a primeira vez em 20 anos. Então, isso significa... O euro ter atingido a paridade ali com o dólar significa que foi uma queda de cerca de 12% desde o início do ano no valor da moeda. Então, isso, assim, chama muita atenção. E aí começam essas perguntas por quê, né? Por que que o euro tá caindo? Por que que entrou nisso? Em geral, tá associado ao temor de recessão mesmo, assim. Quando começou a ter o vice-presidente do Banco Central Europeu alertou sobre possibilidade de recessão na zona do euro, que a indústria tendo que lidar com escassez de energia por causa das consequências ali da guerra na Rússia e Ucrânia. Então, já teve ali uma queda por causa desse cenário. Também não ajuda que, apesar de ter um cenário de inflação por causa, principalmente, da energia, o Banco Central Europeu não estava aumentando juros. Então, os Estados Unidos começaram a aumentar os juros, a ter uma política monetária mais restritiva antes. E isso criou ali, esse diferencial de juros criou uma dificuldade para o euro e acabou desvalorizando, né? É isso, aumentou os juros nos Estados Unidos, o dinheiro foi tudo pra lá. Mas, apesar disso, agora eles começaram a aumentar juros. Então, o Banco Central Europeu anunciou um aumento de juros, o primeiro em 11 anos. Então, a elevação foi de meio ponto percentual. Mesmo assim, os especialistas falam que é difícil porque os Estados Unidos começaram bem antes, né? E eles estão, assim, o Banco Central Europeu está numa sinuca de bico, porque está em risco recessivo. Não quer aumentar os juros para não criar mais recessão, mas a inflação está muito alta. Então, a gente está aqui com a inflação, ela cria... Essa situação, ela cria uma sinuca de bico para o Banco Central, né? Ele fica, ah, eu tenho que controlar a inflação, mas eu não posso deixar a atividade econômica cair. E a solução para esses problemas, em geral, piora o outro, né? Então, o Banco Central Europeu está ali numa sinuca de bico terrível. Mas, tem gente que diz que não deve cair mais, assim. Chegou ali na paridade um para um, que não deve piorar. Mas é aquilo, né? A ver. Se tem uma coisa que os últimos dois anos estão mostrando para a gente, é que dá. Sempre dá para piorar. Então, a gente tem que esperar um pouco para ver. É, a gente precisa melhorar aí o nosso humor, que realmente a gente está dando muita notícia negativa. Pelo menos o cenário que a gente tem um pouco aqui do Banco Central Europeu, parece um pouco improvável que ele vá aumentar mais ainda juros, embora isso, de fato, possa acontecer, porque isso vai aprofundar ainda uma economia que já está estudando sua recessão. O que muda no Brasil é que me parece que é pouco, né? Porque a gente é muito mais dependente dessa comparação com o dólar do que com o euro em si, né? Porque a gente tem várias empresas e várias indústrias que estão muito atreladas à dólar, né? No caso, as commodities, que são muito relevantes para a economia brasileira, a gente já teve ciclos virtuosos aí, a gente talvez esteja voltando para um agora, por conta dessa valorização dólar. E você tem vários tipos de produtos que são precificados no mercado internacional em dólar, né? E possilam, né? De alguma maneira, alteram demanda e oferta de acordo com o mercado internacional. Então, o que a gente já falou aqui de trigo, né? Mas também soja, celulose, petróleo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem o outro lado disso em indústrias que são muito afetadas por terem insumos que têm custos em dólar, é o caso de tecnologia, é o caso de varejo, que vão ter que lidar com esses preços mais altos no mercado internacional. Então, assim, a economia brasileira, embora essa paridade euro-dólar seja uma coisa nunca antes vista, ou, pelo menos, há muito tempo não vista, acho que o principal ponto aqui é a paridade do real contra o dólar, né? Depois é que você faz a paridade do real contra o euro. Mas, na verdade, esse primeiro movimento é que é o mais relevante. Então, a globalização do euro, muito provavelmente, não tem um impacto tão grande para o Brasil, porque o dólar continua sendo apreciado e a economia brasileira, grande parte dela, está lastreada, seja por exportações, seja por importações, com dólar. Então, assim, o segundo semestre vai ser de emoções, para a gente ver como é que vai ser esse desenvolvimento e esse equilíbrio aí da balança comercial e internacional. É, e é isso, né? Como o segundo semestre está previsto para ser, aí, como você falou, emocionante. A gente precisa continuar informado, a gente precisa saber o que está acontecendo, como isso pode afetar o Brasil e as pessoas que estão aqui, quem assiste a gente. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai continuar trazendo essas novidades para vocês. E até semana que vem. Valeu, gente!